O Instituto São José é mais que uma escola, é um espaço de educação transformadora e de excelência. Aqui, acreditamos no poder da formação integral, preparando crianças e jovens com valores que levarão para a vida toda. Nosso objetivo é promover o desenvolvimento completo dos estudantes, abrangendo diferentes áreas do conhecimento. Acadêmica, pastoral, científica, artística e esportiva. Cada aspecto é cuidadosamente pensado para apoiar o crescimento pleno dos nossos jovens. A nossa proposta pedagógico-pastoral é sustentada nos três pilares fundamentais do carisma salesiano. Razão, religião e amabilidade. A razão, sempre integrada à fé, proporciona uma formação humano-cristã sólida. A amabilidade fortalece um ambiente de confiança, acolhimento e respeito, construindo relações genuínas entre educadores e educandos. Aqui, o aprendizado é vivo, dinâmico e prático. Promovemos experiências que incentivam o desenvolvimento das habilidades cognitivas, socioemocionais, culturais e tecnológicas dos nossos estudantes. Formando cidadãos completos e preparados para os desafios do futuro. Nosso compromisso é com a formação humano-cristã. Oferecendo um ambiente saudável, acolhedor e preparado para o desenvolvimento pleno, onde cada um constrói sua base educacional sólida para realizar seus sonhos e projetos de vida. No Instituto São José, não apenas transmitimos conhecimentos e alcançamos resultados, transformamos vidas. Aqui, nossos estudantes são protagonistas de suas próprias histórias, preparados para conquistar o mundo. Instituto São José, humano na formação desde sempre, incomparável nos resultados para sempre.